Diretamente da terra do tio Santos, temos aqui dois bórdos americanos do You Speak English. Estamos aqui para falar sobre dois Muscle Cars inteiramente comuns entre os Gear Heads. Vamos falar tudo para vocês depois da vinheta. Fala aí galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Já deixa o like agora para você não se esquecer. Se inscreva no canal para você continuar acompanhando conteúdo como esse. Ativa o sininho para toda vez que a gente lançar um vídeo novo, chegar a notificação aí para você. E vamos embora para o vídeo. Bruno, vamos apresentar essas máquinas aqui para o nosso público hoje? Vamos demais meu querido. Comece tu, querido caro, Xuliano. Bom, do meu lado aqui eu estou com um verdadeiro Muscle Car americano. Esse aqui é o Dodge Challenger. Agora pode falar Dodge, né? Porque quando era azar... Pode, pode. Dodge Challenger RT. Essa aqui é a versão Sketch Pack. E nós já vamos falar dos detalhes dessa versão no decorrer do vídeo. E de você, Brunão? Do meu lado, não menos importante, temos aqui Ford Mustang GT Premium com pacote também de performance aqui, que também nós vamos falar ao decorrer do vídeo. Do meu lado, eu já digo aqui que vai ser uma luta muito feia aqui para tentar andar do seu lado, viu Gil? Porque esse vermelhão aí está te chamando aos olhos. É isso aí. Bom, Brunão, vamos começar pelo mais importante, o que mais a galera quer saber, que são os cavalos de potência. Vamos começar falando de motorização. Então vamos lá. Bom, Brunão, começa você que depois eu dou o veredito. É, né? Tô querendo me ensabugar, né, bonito? Bom, galera, nós temos aqui 466 Potro Selvagens num 5.0 V8, motor famosíssimo, Coyote, com 56 kg de torque. Fala tudo, Juliano, o que você tem aí? Zero a 100. Meu zero a 100 é 4.3. Até que não vai dar tanto. Deu não, eu olhei antes. Bom, turma, do lado de cá, não menos importante, nós temos o V8M 6.4, de 492 cv, 65 kg de torque. E o zero a 100 nosso tem algumas variações. A fábrica fala 4.7, mas em sites que fizeram o teste na íntegra, ele fez 4.4. Uai, então nós estamos bem aqui parados. Bem aqui parados. Eu acredito que esse zero a 100 com baixa cavalaria do meu lado, se deve ao câmbio de 10 marchas que equipa meu carro. Então a escalonagem é muito boa, de zero a 100, eu já passo umas 3 marchinhas. E também é o peso. Quanto você tem de peso aí, Gil? Bom, do lado de cá, a gente tem um peso bruto de 1.921 kg. É um verdadeiro muscle car. Tá aí a diferença, então matamos a charada. O nosso Mustang tem 1.783 kg, tá dando aí mais ou menos uns 150 kg. É uma coisa de jogar uns 3 sacos de cimento nas costas e querer correr igual o coleguinha. É meio difícil, né? Difícil. Bom, turma, curiosidade para vocês. O Dodge Challenge, ele é vendido em várias versões. Na verdade, são 11, né, Bruno? Nossa! Você fez o vídeo esses dias, tem que estar afiado. Segue aí, galera! Vamos lá! Então a gente começa com o motor V6, de 306 cv, se eu não me engano, 307. Daí a gente vem para o V8 Remi, mas é um V8 menor, que é o 5.8. E a gente tem esse V8 aqui, que é o 6.4. E depois disso a gente tem o Hellcat, com seus aí 700 cv, e o Demon, que é o mais alto patamar de potência e de esportividade, com seus 808 cv, aproximadamente. E ainda tem o Demon top lá com 1.40, né? Isso, exatamente. Então aqui, pessoal, esse pacote Sketch Pack, ele é o melhor custo-benefício, tanto por questões de itens de série, quanto também pela motorização e o que ele entrega. O que tem, Gil, nesse Sketch Pack, que, ser sincero, eu não sei tanto. Bom, o Sketch Pack vai mudar o visual do capô, que já é bem diferente, já deixa o carro com um visual muito mais legal, a questão da motorização e a asa traseira. Tem um Sketch Pack também, que é o Wide Body, que é o que tem os paralamas. Ah, eu já vi fotos. Vai mudar os paralamas e alguns detalhes também, mas basicamente esse seria o meio termo entre eles ali. Legal. Sobre pacotes, nós temos aqui pra falar que o Mustang está com Performance Pack. Todas as unidades com importação vieram com esse pacote. Diferente de outras marcas, a Ford apostou em trazer só o top de linha pro Brasil. Esse Performance Pack vem com freios brempos, sete modos de direção, que eu vou deixar aqui embaixo, que não são fáceis de lembrar, são premium da SYNC, três modos de pista, inclusive o drag app pra você conectar e conseguir monitorar suas voltas, se você foi a algum track day, algum drag race, alguma coisa desse tipo. Além dos pneus especiais semi-sneak Michelin. Do lado de cá também, não é tão diferente assim. Nós temos vários modos de condução, a gente vai estar deixando pra vocês aí. E também a gente tem toda essa parte de monitoramento ali diretamente pro motorista. Então tem força G, tem torque, potência, tem... enfim. Tudo que você precisa de informação do carro vai aparecer pra você no painel ali. Tempo de volta, 0 a 100 e tudo mais. Bom, turma, seguindo os padrões americanos aí, é um visual bem simplificado, porém ele é todo soft touch aqui nas portas e tudo mais. Lembrando que a gente não vai falar desses detalhes, né, Brunão? O multimídia tem um tamanho ok. Aqui no painel a gente tem mostradores analógicos e digital no centro. Pedal shifts aqui e o câmbio de 8 marchas automático. Tem a opção dele também com câmbio manual. O visual aqui interno a gente tá com os bancos de couro, com o emblema aqui da versão que é o Sketch Pack. E tem a opção dele também com bancos de tecido. Esse aqui eu acho que ficou mais legal no couro. Vou jogar uma observação aqui. Cara, esse banco é um sofá, velho. Só confortável pra caramba, parece. Tá gostosinho aí? Tá bem gostoso. Te abraça bem, então, pra fazer curva. Bom, turma, aqui também lembrando que o som premium da Alpine e vamos mostrar os modos de condução aqui. A gente tem o modo track, o modo esporte, o modo custom, onde você define o que você quer deixar ligado ou desligado e o automático, ele vai se adaptar da maneira que ele entender que você tá dirigindo. Aqui a gente tem os detalhes de informação do carro, de performance e tudo mais. Aqui a parte de motorização. Ele vai falar aqui pressão de óleo e tudo mais. potência, torque. A gente tem a força G aqui também. Os indicadores, temperatura do óleo, pressão de óleo, voltagem da bateria. Parece muito o Nissan GTR, né? Que tinha essas informações. Temperatura do motor, tempo de volta. Aqui ele vai marcar também, inclusive, o 0 a 100 do carro. E mais outras informações aqui. Muito legal mesmo. Lembrando que esse veículo conta também com o modo burnout, que ele freia somente as rodas dianteiras pra você fazer aquele borrachão aí com respeito, queimar pneu à vontade. Galera, a borda do Mustang aqui, o que nós pudemos reparar diante do Challenger? Muito mais bem detalhado, mais informações até. Mas, aqui por dentro, eu me senti de verdade no Muscle Car. Por causa dos acabamentos, dos estilos das chaves aqui, como você seleciona os modos, os comandos, o botão, os cromados. Então, realmente, cara, você se sente diferente do Challenger. Nós temos aqui uma tela 100% TFT, apesar de ter um carro um ano ou dois mais antigo. Vou deixar aqui na tela pra vocês o ano desse Mustang. E todos os aparatos que entregam aqui no Challenger estão aqui, diante dos olhos, no Mustang. Mostrando um pouco do painel pra vocês aqui, nós já vamos começar confirmando aqui um dado que nós demos aqui no nosso vídeo. 6 km por litro aqui na cidade. E isso que a gente tá afundando até aqui, viu? Pra dar umas testadas aqui no acelerador. Chamando. Aqui tem um cavalinho aqui no volante aqui, que a gente clicou aqui e já chegou onde a gente gosta. My Mode, que deve ser um lado que a gente configura. Modo de escape, que a gente tá no silencioso. E quando a gente coloca aqui no pista, já muda até o vibrar do carro. E dá o rompo que a gente tanto gosta. Track Apps, que é um negócio que a gente falou também no início do vídeo. Onde o carro consegue fazer todas as marcações nesse ponto, bem mais simples que o Challenger até. O Challenger apresenta mais gráficos. Mas você cadastra aqui só a pista e vai pro espaço. E aqui, onde eu falei que tem as chavinhas aqui. De acordo com o que eu vou trocando aqui, são sete modos de condução. Pista. Ele já manda olhar pro manual já. Drag, que é muito legal. E volta aqui os outros. São sete modos, como a gente falou. Desligou o motor de controle de tração. Tem como configurar também sensação ao volante. Mas não tá disponível, porque o carro não está em movimento. E aqui pra desligar o nosso velho controle de tração aqui. E fazer o line lock, que ele também tem. E fritar pneu à vontade, meu amigo. Como o Gil bem falou aqui nos bastidores aqui em off. É um carro muito mais premium do que o Challenger. Ou seja, ponto pro Mustang aí no quesito painel. Não, 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 não. Bom, Bruno, a gente falou de motorização. De o que é que tem de pacote aí, de itens de série. Mas vamos falar de consumo. O que é que você tem aí do seu lado, meu amigo? Bom, eu tenho um V8. Então não espere aí números de consumo de ônibus 1.0, galera. Apesar que fui surpreendido, porque eu tive um Cruze 1.8 pesado, cansado. E ele faz a mesma coisa na cidade com o Cruze. 6.6 km por litro na cidade. E 9 na estrada. Eu acho que é outra consequência positiva do câmbio de 10 marchas. Boa. Do lado de cá nós temos o consumo urbano de 5.7 km por litro. Tá bom. E na estrada 9.8. Uai. Impressionante, né? Impressionante. É a tecnologia, meus amigos. Duas terminales lá da um V8 6.4? 6.4. Bom, Bruno, vamos falar então de dimensões. É claro que o foco aqui não é ser usável, não é ser um carro confortável no dia a dia. A pegada aqui é justamente um muscle car, um carro esportivo. Mas, acaba que isso pega. No dia a dia você quer levar seu filho, você quer levar sua esposa ali, talvez. Uma viagem curtinha. Exatamente. Acaba que esses detalhes fazem diferente. Então nós vamos falar pra vocês o quão usáveis esse carro pode ser. Vamos falar das dimensões. Aqui do meu lado, a gente tem um entre-eixo de 2,95 metros. Contra? 2,72 metros apenas, moçada. Se a gente brinca aqui que 3 centímetros faz diferença, nós estamos falando aqui de um palmo, da lá, pá, de diferença. E isso a gente sempre insiste em nossos vídeos. A gente fala assim, ah, mas vocês estão aí perdendo tempo falando de entre-eixo. É justamente a dimensão que dá conforto pro passageiro traseiro. Então, aquela ajoelhada nas costas que a gente brinca. O espaço interno em geral também é influenciado pelo entre-eixo. Falando de porta-malas, do lado de cá a gente tem 459 litros de porta-malas. E você, Bruno? Contra apenas 382. Então, no caso de uma viagem curta. Bastante. São 70 litros, mais ou menos, aproximadamente, de diferença. E aí que a gente também pode assimilar com aquela diferença de peso que a gente viu antes. É um carro maior. Então não tem como a gente discutir isso. O que você tem de roda aí, Bruno? Eu tô com azar o 19. 19. E você? Do lado de cá o 20. Freios Brembo também. Igual o Bruno falou no pacote dele. Vem. E agora a gente vai falar pra vocês o que todo mundo quer saber. Agora eu vou apanhar aqui. Como diz o Brunão, o órgão mais sensível do ser humano que é o bolso. Quanto custa umas belezinhas dessas? Fala seu preço aí, Brunão. Cara, esses carros estão muito variados na internet aí. Inclusive, aqui na Cashmoto, você dá uma ligadinha aqui. Dá uma chorada pro queixinho. Fala que você viu o vídeo no carro online. Que ele tem um cupom de desconto pra você aí de R$5,00. R$380.400.000. Você acha um carro desse aqui, Gil? Boa. Parece bom. E você? Fala tudo, cara. R$1.000.000. Oi! Nossa, eu acho que nós estamos batendo nosso recorde aqui. Acho que é o carro mais caro gravado pelo canal. R$1.000.000. Ou seja, vou dar uma correlação aqui pra você de casa entender. Pega o Mustang, coloca em cima de outro Mustang. Aí você pega a metade do Mustang. E aí você vai chegar no preço do Challenger. E aí eu quero te perguntar. É seu dinheiro? É o Juliano Gearhead? Com toda a sua configuração que você tem de vida. De que você ia? Bom, turma. Falando um pouco aqui de design, de visual, a gente precisa falar disso. Se tratando do termo Muscle Car, eu acho que aqui a gente está melhor servido do que do lado de lá. Com certeza. Conservou mais, né? Os traços, né? Exatamente. Aqui a gente tem muito mais aquela pegada do Challenger antigo do que do Mustang antigo. Hoje, se você olhar basicamente esse carro, comparar com um carro moderno, não muda tanta coisa assim. Seu motor V8 e alguns detalhes. Então, aqui a gente tem realmente essa pegada Muscle Car, que dá essa impressão do carro antigo, do clássico. Aqui a gente tem essa releitura. Se tratando do motor também, que é um motor maior, que traz aí certo prestígio para o proprietário. Mas, eu não sei se eu iria, ainda mais falando de números, falando de números, de potência, 0 a 100 e tudo mais. Eu não sei se eu iria de Challenger justamente por questão do valor. Mas hoje, como eu já estou defendendo ele, eu vou ficar com o Challenger na minha garagem. E você, Brunão? Filho da mãe. Eu pensei assim, eu vou contra ele só para falar bem do outro carro, saca? Aí você veio e falou bem dos dois e escolheu o seu, né, bonitinho? Cara, eu também vou de Challenger. Por quê? Mais no sentido da exclusividade. Mais no sentido de optar pelo diferente. Já que é para gastar uma nota num carro, então eu vou gastar direito. Então, eu iria também de Challenger. Mas eu quero deixar muito claro aqui que, tirando esse conceito de beleza, de status, eu iria de Mustang. Por quê? O Mustang, eu acho que ele está mais uma proposta... A gente aqui do canal, vocês podem ver nossos outros vídeos, a gente gosta de uma pista, gosta de fazer uma gracinha aqui, outra ali. Então, é um carro que vai entregar mais para esse sentido. Sem falar que você vai ter menos dó. Porque aqui você pode moer à vontade e são 300 e poucos milhas, como se fosse pouco. Então, por isso, eu vou com o Challenger também, é o vitorioso do dia. E uma coisa que eu não quero deixar de falar, que a Ford, no sentido mais racional da coisa, ela está presente em 140 países com o Mustang. Então, o Mustang foi importado para 140 países, só de importação independente, são mais de duas mil unidades. Então, no caso de uma manutenção, no caso de um probleminha, no caso de alguma coisa, você vai ter mais assistência aqui no Mustang. Com certeza. É, o famoso tanto faz. Se o Gil escolher o laranja aqui, vai estar igual os caras lá do Velasco Furiosa. Joga a chave que se dane o resto. Exatamente. Aqui do lado de cá, a gente tem esse detalhe, que vieram poucas unidades para o Brasil. Inclusive, se você pesquisar aí no YouTube, você vai ver pouquíssimos vídeos falando desse veículo aqui. Eu acho que tem um ou outro aí. Principalmente do cat-pack. É, diferente do Mustang, que a gente tem vários aí, tem várias unidades rodando pelo Brasilzão. É isso aí, galera. Bom, turma. Espero que vocês tenham gostado de tudo que foi explanado aqui. Já deixou seu like, já escreveu. A gente está fazendo conteúdos bacanas para vocês. Assista nossos outros vídeos. Faça parte da Família Carro Online. Clica nos botões aí embaixo. Sem mais delongas, esse é o vídeo de hoje. Um forte abraço. E até a próxima.